O nosso curso de Excel com Contabilidade e Economia hoje traz um assunto sobre receitas e custos. Vamos supor que eu possua uma indústria e calculei de modo bem macro os meus custos e as minhas receitas. Só que eu tenho aqui uma questão prática. Eu sei que o meu custo fixo total vale R$ 800 mil. O meu custo variável unitário vale R$ 300 mil. Minha receita unitária vale R$ 700 mil. Eu quero saber qual é o ponto de equilíbrio. Bem, em primeiro lugar, o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que as receitas igualam os custos. Perfeito? Então, nós temos aqui dois tipos de custos envolvidos. O primeiro é o chamado custo fixo, CF R$ 800 mil. O segundo, CV, custo unitário. E o terceiro nós temos aqui uma receita que não é custo. Perfeito? Então, vamos chamar de RT, receita total. O vencimento de receita total vai ser a multiplicação das quantidades pelo valor unitário da receita. Então, vamos ver bem. Alguns professores costumam dar alguma fórmula para o aluno usar, mas dessa fórmula, normalmente, a gente esquece. Então, é melhor a gente tentar raciocinar para resolver a questão. Então, veja bem. Eu sei que o que é lucro? O que é lucro, né? Lucro é receita menos custo, né? Mas, nesse caso, eu quero saber o ponto em que os custos igualam as receitas. Então, na prática, é como se fosse o seguinte. Lucro é igual a receita total menos custo total, certo? No nosso caso aqui, nós queremos que as receitas sejam iguais aos custos, né? Perfeito? Se as receitas são iguais aos custos, a gente vai obter exatamente o ponto de equilíbrio. Então, é um ponto onde o lucro vai valer zero. O lucro é zero. Lucro é igual a receita total menos custo total. Ora, se é zero, se eu passar o custo total para lá, né? Obviamente que ele está negativo e é positivo. Então, o custo total é igual a receita total. Perfeito? Bem, continuando. Então, vamos lá. O que é custo total? O custo total é igual ao custo fixo total mais o custo variável total. Perfeito? Eu tenho um custo fixo variável. Mas o que é custo fixo e o que é custo variável? Bem, o custo fixo é aquele custo em que a gente sempre tem, mesmo que a gente não produza nada. Então, custo fixo é igual a custo... Custo fixo mais custo variável, né? Custo fixo mais custo variável vai ser igual a receita total. E o custo total é igual ao custo fixo mais custo variável. O custo fixo é aquele custo que a gente tem, mesmo que a empresa não produza nada. Não se for que eu fechei minha empresa por um mês e dei férias aos empregados. Então, por exemplo, o aluguel da fábrica, o custo do segurança da fábrica, né? O custo da energia básica lá para ficar funcionando os aparelhos que não podem parar. Isso é um custo fixo, né? E variável é aquele custo que eu tenho de produção, por exemplo. Se eu vou produzir, eu tenho que ter a matéria-prima, tenho que ter a embalagem, tenho que ter os trabalhadores ganhando lá seus salários por hora e tudo mais. Então, vamos lá. O custo fixo, no caso, veja bem. Eu já sei que vale 800 mil. Então, eu vou aqui igual nessa célula aqui, que é a célula H6, né? Então, ele já colocou aqui 800 mil. Mais... O custo variável. Bem, o que é custo variável? Custo variável, olha bem. O examinador deu o custo variável unitário, 300. Então, vai ser 300 vezes a quantidade que eu produzi, perfeito? Vezes a quantidade que eu produzi, que eu posso chamar de Q, perfeito? E igual a receita total. O que é receita total? Receita total é igual a receita unitária, que é receita pela venda de um produto, 700, vezes a quantidade que eu vendi. Então, isso é muito importante. Veja bem. Eu estou dizendo aqui o seguinte, que os custos... Aqui, variável. O custo variável é 300, que é o valor do custo variável unitário. Para fazer unidade, eu tenho 300 reais de custo, vezes a quantidade que eu produzi. E a receita é 700, vezes a quantidade que eu vendi. Que é a mesma Q. É o Q do custo e o Q da venda, perfeito? Estão trabalhando no mesmo período. Então, continuando a resolução. Ficaria igual a 800. Como esse daqui está aqui positivo, olha, 300Q, eu posso passar para lá negativo. Então, vai ficar 700 vezes Q, menos 300, que é esse 300 aqui, vezes Q. Vezes Q. Ora, 300 vezes Q. Certo? Então, aqui, para simplificar, a gente pode colocar assim, né, ó. 800 seria igual... Eu posso dizer aqui o 700. Vamos tirar esse sinal de vezes aqui e vamos deixar só Q, né, para facilitar a visualização. Q menos igual a 300Q. Ora, o igual a 800, quanto é? No caso, 700 menos 300, 700Q menos 300Q. É muito fácil. O Q está nos dois, então vai ficar só 700 igual a 700 menos 300, perfeito? Que dá 400Q, certo? Então, daqui, eu posso, por exemplo, passar para o outro lado, né, para facilitar a visualização. Vou só inverter aqui a ordem. O que vai ser igual a 800.000, né, aqui, vai ser igual a 800, dividido, usando aqui o Excel, 400, né. Vamos colocar aqui o traço. Isso seria o quê? Igual, vamos fazer no Excel, igual a esta célula, o símbolo de divisão, 400. Então, deu 2.000, 2.000 unidades. Esse é o ponto de equilíbrio, em que os custos totais são iguais às receitas totais, não gerando nenhum lucro para a empresa, né. Pessoal, grato pela atenção. Continue a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar os seus comentários, né. Até a próxima. Tchau.